Entendendo o lado dos palestinos Para compreender o conflito Israel-Palestina, é vital conhecer a perspectiva dos palestinos. A história é marcada pela perda de suas terras, casas e autonomia. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, muitos judeus migraram para a Palestina, então sob controle britânico. A proposta da ONU de dividir a terra em dois estados não foi aceita pelos palestinos, pois resultaria em uma parte específica de seu território sendo concedida a novos imigrantes. Em 1948, o Estado de Israel foi proclamado desencadeando uma guerra. Centenas de milhares de palestinos foram expulsos ou fugiram de suas casas. Desde então, vivem como refugiados em outros países ou em áreas restritas, como Gaza e Cisjordânia. Jerusalém Oriental é uma parte fundamental para os palestinos, onde querem estabelecer a capital do seu futuro Estado. No entanto, atualmente, enfrentam restrições e dificuldades de locomoção nesta área. A busca pela paz e o reconhecimento de seus direitos é constante. Os palestinos querem um futuro onde possam viver em segurança, autonomia e igualdade em sua terra natal. Entender sua perspectiva é essencial para encontrar uma solução justa para ambos os lados. Gostou do vídeo? Siga o perfil para mais curiosidades.